Fala meus amigos, quero te dar um toque que olha aí ó, mais um tênis pra coleção Yuri Adilson Ziradi, olha aí Na realidade nós estamos aí com esse tênis à disposição no preço baratinho, tem que fazer um dinheirinho né, pagar as contas aí E a gente tem que tentar de tudo, um vende sabonete, outro vende perfume, outro vende toalha, outro vende alho É assim que a periferia, é assim que nós vivemos o dia a dia, lutando para pagarmos as nossas contas, tá bom? Então tá aí ó, tem alguns modelos aqui que você pode fazer contato e eu tenho esse aqui também ó Tá bom? Só fazer contato com a gente aí que a gente disponibiliza pra você Alguns modelitos, beleza? Deixa eu colocar aqui Teremos bonés depois também Teremos alguns bonés Olha aí Teremos alguns modelitos Vários modelitos É isso aí gente, um abraço a todos Novidades no canal, valeu Temos que fazer contato com a gente aí